Não se trata de uma igreja de alguém, né? É a igreja de Jesus. Tudo pertence a Jesus. Eu queria aqui com vocês agora, para a gente entrar no tema de hoje, que a gente abrisse, se alguém puder ler, Mateus 17, o verso 1 e o verso 2. Mateus 17, 1, 2. Aqui está falando, lá na Antiga Aliança, como ele subiu a montanha. Seis dias depois, tomou Jesus consigo, a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. Ele subiu no monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, até aqui, a gente vê que Jesus subiu para receber o padrão do Senhor. E ele foi até transfigurado diante deles. Em Mateus 7, 24, tem aquela passagem que fala assim, que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus, nessa construção, nessa edificação da igreja, é esse homem prudente que edificou sobre a rocha. Então, a gente sabe que essa casa vai resistir a qualquer tempestade, porque ela foi edificada sobre a rocha, o fundamento que é a revelação que Cristo é o Filho de Deus. Então, não pode haver outro fundamento. Qualquer coisa que é criada em cima de outro fundamento, uma hora, ruim. Qualquer tempestade aí, racha. Então, é sobre esse fundamento, essa rocha. E é interessante, como a gente está falando hoje de padrão, a antiga aliança, a palavra fala que é um tutor, é um guia, é um aio. Eu não vou ficar muito nisso, porque a gente teve vários módulos já, que nós já vimos sobre isso, sobre a figura, o tipo, o antítipo e o tipo, mostrando. Então, o Senhor mostra tudo como Ele vai fazendo. Então, se a gente for ver na Arca de Noé, eu vou ler um texto para você. Olha lá, Gênesis 6, 15. Falando da Arca, ele está dizendo assim, deste modo, você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 122, a altura de 13, e ele vai descrevendo. E no verso 22, fala assim, foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então, assim, é farei estudo conforme o que eu te mostrar como modelo. Então, há um padrão. E atualmente, atualmente não, já faz até um bom tempo, desde esse pós-modernismo, essa onda gospel aí, as pessoas vão fazendo do jeito que eu acho. Não, isso aqui eu aprendi, porque agora é assim, você precisa fazer assim. E o Senhor resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. E a gente precisa precisa dessa humildade para ser agraciado nisso, nessa edificação. Vou falar uma coisa que pode parecer meio dura, mas a palavra é bom quando ela nos ofende, porque ela nos muda. O Senhor só fala com orgulhoso no dia do juízo, para juízo. Agora, no humilde, ele dá graça. Ele só fala com orgulhoso para juízo. E para humilde, é para dar graça. Então, a gente precisa voltar esse coração para entender o padrão. Você vê, desde o da arca, está ali, cara. Farei isso conforme tudo que eu te mostrar. Eu vou pegar um exemplo para vocês também, amados, no tabernáculo de Moisés. Está em Êxodo 25, 8 e 9. Diz assim, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo, vocês o farão. Então, assim, o lugar de adoração, que era o tabernáculo, a gente teve um módulo só dele, vocês estão aí afiados nisso, que era a igreja do deserto. Perdão, a igreja no deserto. Não é de um lugar, mas ela está nesse lugar. Então, é a igreja no deserto. Isso aí, em ato 7,38, vocês vão ler isso, falando desse Israel, depois que foi batizado nas águas e na nuvem, mostrando uma alusão ao batismo da água e do espírito, foi quando Israel começou a ser chamado de igreja no deserto. Está lá em ato 7,38. A palavra, em muitas traduções, se depois vocês forem lá no endereço, vai aparecer... Pode ler, Marcelo? Pode ler, então, Aninha, para ver como está na sua. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dá-la. Amém. Então, essa congregação no deserto que está na versão da Aninha, a palavra é eclésia, que é a primeira a primeira vez que essa igreja de Israel, esse povo, é chamado de igreja. Então, tinha esse lugar de adoração e que foi feito conforme tudo, o modelo, o modelo de todos os móveis. Ele falou de tudo, ele não deixou nada para a nossa vontade. E a mesma coisa aconteceu, meu povo, no tabernáculo de Davi. Se a gente... Vamos abrir. primeira crônica 15, 13. Ana, se você puder ler na sua versão, que a sua versão é diferente da minha, eu estou usando a NAA, a Almeida Atualizada. De repente, é legal que até enriquece se tiver alguma coisa diferente. Primeira crônica 15, 13. Já abri. Pois que, por quanto, primeiro vos, assim, não fizeste. O senhor fez rotura em nós, porque ou não buscamos segundo a ordenança. Então, aqui, o que ele está falando? Que a primeira vez que eles quiseram carregar a arca do jeito deles, falou assim, o senhor enrompeu, o senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança, segundo ele tinha ordenado. Então, se a primeira vez que Davi tentou trazer a arca para Jerusalém, ele fracassou. O Zá morreu, porque não agiu de acordo com a ordenança, com o padrão. Depois que ele buscou o padrão de Deus, é que ele conseguiu trazer a arca e o avivamento para o povo. Enquanto ele estava fazendo do jeito dele, deu ruim. deu ruim. Havia um padrão, o sacerdote, depois vocês leem lá, seis passos, passam, uma duração, e o senhor leva a sério isso. Nosso senhor é um deus de ordem, há um princípio, há um propósito em todas as coisas. Então, a primeira vez que ele tentou, ele fracassou, porque ele quis fazer do jeito dele. Até a intenção do coração, creio que estava boa, só que fora do padrão. então, a gente também pode errar em querer edificar a igreja do senhor, até com intenções boas no coração, porque eu acho que é assim, cara, não, porque eu vi isso, não, porque funciona desse jeito, que a gente precisa voltar a esse padrão. A mesma coisa, meu povo, aconteceu no templo, o templo de Salomão. Eu estou dando vários exemplos, porque a antiga aliança, o Antigo Testamento, é um tutor para nos levar, e primeiro é o natural, depois é o espiritual, e aqui ele está mostrando. Jesus foi receber o padrão do senhor, subiu o monte, a arca, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, o templo de Salomão. Eu queria que alguém lê esse, então, acho que vai ser a Aninha, vou ficar eu e a Aninha, esse bate-bola aqui, o Primeira Crônicas 28, 10. Isso aqui está falando sobre o templo, tá, de Salomão. Olha, pois, agora, porque o senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faz a obra. Então, assim, Daninha, assim, ora, pois, agora, atente, atente a tudo, se esforça, seja forte para fazer essa obra, porque o senhor te escolheu para edificar essa casa para o santuário. Então, assim, Davi recebeu o modelo do senhor e nesse modelo nem a execução ele poderia fazer. A palavra de Deus fala que havia muito sangue nas mãos dele, e quem executou foi Salomão, conforme esse padrão. Então, Davi recebe o modelo, passa para o seu filho executar conforme esse padrão. é muito legal, igreja, esse verso aqui, de 1 Pedro, 1 Pedro 2, 5. Como pedras vivas, são edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse versículo aqui, a gente podia ficar amanhã toda aqui, igreja, e vocês trazendo riquezas aí para a gente ficar nisso, é que a gente vai seguir, mas pedras vivas, ok? Nós estamos falando de uma edificação, ok? de uma igreja de Cristo, ok? Então, assim, e essa igreja, ela é formada de pedras vivas, né? Que edificam uma casa espiritual, né? Para ser um sacerdócio santo. Então, nós somos esse verdadeiro tabernáculo de Deus. Eu sei que na nossa mente é difícil de entender, tipo assim, cara, era um templo construído naquela proporção gigantesca, super protegido, né? Você vê as medidas, não sei o quê, os povos vinham para saquear, né? Para blasfemar nesse templo e o Senhor escolhe nós, cara. Um corpo frágil desse, né? Para habitar. Então, nós somos esse tabernáculo de Deus. Então, a igreja de Cristo, né? Ela é feita de homens e mulheres sendo edificados por Jesus para formar habitação eterna para Deus. A Bíblia é muito linda, é uma história de família, é um pai trabalhando com um filho, é um pai trabalhando com um filho para nos resgatar, sabe? O vínculo de amor, assim, um pai com um filho. Então, assim, homens e mulheres, nós, sendo edificados pelo filho para formar uma habitação eterna para Deus, né? E a gente vê que se a gente cumprir esse propósito, esse plano, o final da história está revelado, querido, esse livro já tem o final. Se a gente vai lá no Apocalipse 21, último capítulo, o plano está feito, está completo. quem pode ler Apocalipse 21, 3? E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Cara, a gente tem que meditar nessas coisas. eis o tabernáculo de Deus. O que nós estamos fazendo hoje aqui, nosso propósito é isso, é estabelecer uma casa de Deus com os homens. Então, nós estamos edificando essas pedras vivas para Deus habitar conosco. Eles serão o povo de Deus e Deus estará com eles. Nós formamos essa casa espiritual para Deus. E a gente se perde no... Eu não sei aquele termo de só trabalho e fugiu até a palavra de serviço, cara, e vai saindo do ativismo, pode ser o ativismo, e sai do propósito, cara. Sabe? É fumacinha, é pinta de preto, é pá, não sei o quê, chama o cara lá, chama o tal. E o padrão? O que vocês estão construindo? Não tem nada aqui, as pedras vivas são as pessoas. O que que estamos edificando, cara? Como estamos nos edificando, porque eu cresço no meu dom edificando esse corpo, e o meu irmão cresce no dom dele edificando, e a gente vai edificando e construindo essa casa espiritual para Deus habitar. Habitação de Deus, a gente viu o final, a gente forma essa casa, né? E a gente vai ver dois passos, né? No processo de edificação desse tabernáculo, né? Divino que é feito de pedras vivas, né? Então, o primeiro passo que o Senhor nos pediu é juntar material para essa construção. A gente precisa juntar esse material. O que que é isso? Evangelismo. Evangelismo. Então, a gente precisa evangelizar para ir trazendo pedras para essa construção. E aí, a gente trazendo essas pedras, o que que a gente precisa fazer? Preparar essas pedras para serem colocadas no lugar apropriado da construção. O que que é isso? Discipulado. Não tem outro jeito. Discipulado. E o lugar, vocês podem ler lá em vários textos, eu sou fã do Efésios, a Efésios é muito claro, fala que o Senhor, o Senhor escolheu o lugar para estar. a gente fica querendo colocar, eu acho que esse cara é aqui, esse pai e tal, não é? Não, isso é aqui. E só tem barulho, porque você está botando uma pedra num formato num lugar que não foi feito para colocar. Vamos ler esse texto? Primeira Reis, seis e sete. Primeira Reis, seis e sete. quer dizer, verso seis, né? Capítulo seis, verso sete, perdão. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem o martelo, nem o machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Vocês estão entendendo? Se a edificação está barulhenta, cara, vocês estão colocando gente em lugar que não é para botar, né? A igreja, a gente precisa ter a humildade nisso, as pedras foram preparadas na pedreira, então, elas precisam ser cortadas, né? Ser alinhadas para que elas possam encaixar uma a outra de forma adequada. Não tem barulho, falou que não ouvia nada, não tinha martelo, machado, instrumento algum na edificação. O barulho estava na pedreira. Entendeu? Na hora que a pedra está lá, nessa edificação, no lugar correto, não tem machadada, martelada, então, não há barulho, né? Então, elas precisam ser cortadas antes, né? Alinhadas antes para que se encaixe uma a outra de forma adequada, né? Ó, vamos ler Êxodo 40, o verso 33 e 34. O que acontece quando a gente segue o padrão do Senhor? Levantou-os também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então, aqui, está mostrando para a gente o resultado que acontece quando a gente segue o padrão, né? Falando assim, assim que Moisés acabou, a gente viu que ele fez tudo quanto o Senhor ordenara. Aí falou, assim que Moisés acabou a obra, veio a nuvem de glória, cobriu a congregação, cobriu a igreja e encheu o tabernáculo, né? Então, o resultado desse padrão, de seguirmos esse padrão, é a presença da glória de Deus. É a presença da glória de Deus, né? E ele está edificando a sua igreja em nós, né? Nós somos essa igreja, né? E eu não, eu sozinho não sou, eu sou um templo do Espírito, eu sou uma pedra, mas eu com vocês, eu formo uma igreja, né? Então, o que que é usado nessa edificação, nessa construção, né? Então, assim, isso aí, meus irmãos, é muito importante, porque isso, são dois níveis, né? Que todos nós temos que passar, né? Não tem aquele que acha que, não, esse nível eu já estou, não. Eu comento com vocês, né? Que a cobertura espiritual e o alinhamento é sempre assim, nunca é assim, né? Então, assim, todos nós, Independente da nossa função nessa igreja, nós estamos sendo edificados nesses dois níveis, né? O primeiro nível é o nível pessoal, sempre. Eu não vou querer edificar, né? Essa casa de Deus se eu ainda não estou edificado. Então, primeiro, a pedra viva é trabalhar, né? Então, assim, nós somos edificados, construídos, fortalecidos, depois que a gente está edificado, nós somos encaixados, né? E fazemos parte dessa casa de Deus. Então, são dois níveis, o pessoal, né? E aí, depois, fazendo parte do coletivo, dessa casa de Deus, né? E eu vou ver o que é usado nessa edificação. A palavra de Deus fala pra gente, Algumas palavras, algumas versões, fala construção, edificação, né? Então, tem algumas coisas que são usadas na edificação dessa igreja. E eu vou ler alguns versículos, né? Vocês vão ler, era bom até revezar, porque tem bastante versículo pra gente ver, e aí a gente vai ver o que ele está falando que é usado, quais são os materiais, tá bom? Eu queria que o primeiro abrisse, Atos 20 e 32. E agora, eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. É a NBT. Tá, legal. Então, o que ele está falando aqui, né? Agora, ele vai entregar aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, a Aninha deu a mensagem da sua graça, que tem poder pra quê? pra edificar e dar herança a todos os que são santificados, chamados. Então, a primeira coisa que entra aqui é a palavra de Deus dessa edificação. Então, nós somos edificados, né, através da mensagem da palavra da sua graça, que tem poder pra edificar. Ok? Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Lê um pouco mais, Marcelo. Amém, amém. A palavra de Deus nunca é demais, vamos lendo mesmo. Aqui, ó que legal, mas vós, né, vocês, meus amados, edificando-se, né, edificando um ao outro na fé santíssima que vocês têm, fazendo o quê? Orando. Entendeu? Então, oração, outra coisa que edifica, que constrói essa igreja, né, palavra de Deus, a gente viu, oração. Primeiro é Coríntios 8.1, vamos ver outra coisa que edifica. No que se refere aos alimentos sacrificados a ídolos, reconheço, reconheço como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento, porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer a fé. Amém. então, assim, ó, outra coisa, né, ó, o tipo de, sabemos, né, que todos temos conhecimento, o tipo de conhecimento pode levar orgulho, mas o amor edifica, o amor constrói, né, a edificação. Então, outra coisa que o Senhor deu para edificação da tua igreja para nós, o amor, né, vamos ler outro verso, eu queria que um abrisse, 1 Coríntios 14,4, quem fala em uma determinada língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Amém. Então, aqui, duas coisas que são usadas nessa edificação, né, o falar em línguas e a profecia, né, então, falar em línguas edifica a si mesmo, né, não adianta eu chegar agora no culto, pegar o microfone e ficar lá no pulpo torando em línguas, até domingo que vem, pessoal, né, eu não vou estar edificando a vocês, mas há uma edificação, né, para mim, né, a oração em línguas, agora o que profetiza edifica a igreja, então, o falar em línguas e a profecia, né, são ferramentas que Jesus nos deu para edificação, ok? Primeira Tessalonicense 5, 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros como também o fazeis. É, esse aqui também é muito legal, né, o da Aninha está como exortais, né, exortar uns aos outros. É que, às vezes, a liderança da igreja usa esse termo de exortação, né, como uma coisa de só correção, mas aqui, no caso, né, é o encorajamento, tem algumas versões que fala até consolem uns aos outros e edifique-se mutualmente, né, então, essa exortação é nesse sentido, no consolo e no encorajamento de um ao outro. Então, assim, quando eu falo alguma coisa de exortação, na verdade, é para encorajar o meu irmão, né, a Bíblia fala, assim, para a gente tratar a ninguém como canal, como espiritual, Então, assim, o que Jesus pode fazer e está fazendo naquela vida, então, a exortação é um consolo, é um encorajamento, né, porque, às vezes, a pessoa com a má intenção no coração usa a exortação de uma maneira que é para matar o irmão, não para, né, consolar e encorajar. Efésios 4,16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza sua função. É muito lindo esse verso, na verdade, assim, vocês tinham que ler o capítulo 4 todo, que é poderoso demais, né, esse capítulo 4 de Efésios, mas, assim, o trabalho efetivo de cada um, né, quando cada um faz a sua parte, né, porque está falando, assim, o auxílio de todas as juntas segundo a justa cooperação de cada parte. Eu sozinho vou fazer? A Ana sozinha vai fazer? É segundo a justa cooperação de cada parte que efetua o próprio crescimento para edificação, né, e o que que seriam o auxílio de todas as juntas, né, é, assim, se cada parte do corpo, né, somos os membros desse corpo, é aqui, eu tenho meu antebraço e meu braço, eu consigo pegar alguma coisa se a junta não cooperar, do meu antebraço abrir e trazer? Então, a juntas seria o nosso relacionamento, irmãos. nós estamos se relacionando num propósito onde a minha parte vai conectar com a tua e a tua comigo, para a gente cumprir aquele propósito. Então, o relacionamento dessa igreja, né, entre os irmãos são essas juntas que elas precisam cooperar cada parte, né, então, é o trabalho efetivo do todo, quando cada um faz a sua. cada um faz a sua parte. Então, esses relacionamentos que fazem com que os membros cooperem um com os outros, né, exercendo a sua função, edificando todo o corpo. Então, assim, a mão que está pegando o alimento, ela não está sendo alimentada, só que ela vai trazer na minha boca. E na minha boca, eu vou digerir esse alimento e todo o corpo vai ser nutrido. Então, cada um tem o dedo. Se ele não segurar ali, né, vou pegar aquelas caçinhas, vou precisar até do dedinho, porque uma vai escapar. Então, esses são os relacionamentos, né, que fazem os membros cooperarem um com os outros, são essas juntas, né, então, o trabalho efetivo. É outra coisa que o senhor falou. Efésios 4, 29, eu queria que alguém lesse. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Outra coisa que o senhor Deus, o senhor Jesus deu pra nós pra edificar essa igreja, né, o tipo correto de palavra que a gente fala um com o outro. há tipos corretos de palavras que a gente precisa usar pra se relacionar com os nossos irmãos, com aquele membro que faz parte do mesmo corpo, né, então fala, cara, não usa outro tipo de palavra, mas só a que for boa pra edificação, aquela que transmita graça, você tá dando um favor de Deus pra aquele irmão, pra aquela irmã, através da palavra que você tá transmitindo, aquele que tá ouvindo, né, então o tipo correto de palavra, que falamos, é outra coisa que é usada nessa igreja, o Romanos 14, 19, quem que vai ler? Sou eu. Então vai lá. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Amém. Outra coisa, né, coisa que contribuam para a paz, então é a paz. A paz, coisa que contribui para a paz, também é usada na edificação mútua. Então a gente precisa pensar, isso que eu tô falando, isso que eu tô fazendo, tá trazendo paz? Porque se tiver, eu tô edificando, agora se não tiver, eu preciso rever. Né, então a paz também é usada. Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. O que que é bom para edificação? Agradar o próximo. Eu edifico a igreja quando eu agrado o próximo. Né? Para a gente terminar aqui, minha esposa já botou a bandeirinha vermelha aqui, ó. Pode começar com Colossenses 2, 7. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Aleluia. Então, aqui, ó, o que que edifica, né? Ser enraizado e estabelecido na fé, né? Confirmados na fé. Então, nós temos que estar firmes em nossa fé. É outra ferramenta que Jesus deu para a edificação, né? A gente ter a raiz firme, né? Está estabelecido a firmeza da nossa fé confirmado, né? Está enraizado e edificado nele. Confirmados na fé. Então, a gente não pode titubear, a gente tem que ter a fé, né? A fé enraizada. O Efésios 4, 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, aqui, está falando dos líderes, né? Dos cinco ministérios, né? Que Jesus deu, né? Homens como dons. Quando eu falo homens, irmãos, eu estou falando a todos nós, né? A gente já passou do jardinzinho, de falar que é machista, né? Acho que estamos falando no sentido da pluralidade, né? Então, assim, líderes dos cinco ministérios, né? Que ele deu para aperfeiçoamento dos santos, né? Nós nos aperfeiçoamos e edificamos o corpo. Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre ajudam, né? No aperfeiçoamento dos santos, que são essas pedras vivas, que edificam o corpo, né? A igreja é o corpo, não são os cinco ministérios. Os cinco ministérios são, né? Dons de Deus para a igreja dele, né? E Lucas 14, 28, né? Esse versículo usa-se muito também na parte financeira. Aqui ele está falando especificamente para o discipulado, mas a gente olha um princípio aqui da palavra que também não pode ser quebrado. Quem pode ler? Quem que ia ler mesmo? Era a Ana, né? Quem sou eu? Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como que a acabar? Então, aqui, ele está falando de outra ferramenta que é necessário para edificação, para construção, planejamento e preparo. né? Então, assim, a gente precisa andar em corpo por causa disso, né? Às vezes, aquele que é mais afoito, mais assim, mas vai ter outro irmão que é mais cauteloso. Só que as juntas fazem ele andar, eles andarem em harmonia, o relacionamento. E aí, a gente vai crescendo nisso, né? Então, só um resuminho do que a gente viu nesses versículos, né? que ele usa na edificação, na construção. Primeiro que a gente viu palavra de Deus, oração, amor, o falar em línguas e a profecia, encorajar um ao outro, né? O encorajamento, o trabalho efetivo, né? Quando cada um faz a sua parte, né? Pensando no bem comum, o tipo correto de palavra, né? O que que nós falamos uns aos outros, né? A paz, o agradar o nosso próximo, né? O estar enraizado e estabelecido na fé, os líderes dos cinco ministérios e o planejamento e preparo, né? Então, são coisas que Jesus utiliza no processo de edificação da sua igreja, né? E é ele que dá o padrão, é ele que constrói a igreja que vai vir buscar. Amém?